Bom, eu vou falar sobre um segmento de tudo isso que você, desse campo enorme de provocações que a apresentadora levantou. E trata-se de um conceito, ciência para a educação, que não é de fácil apreensão normalmente, não pelos termos, obviamente, mas porque é um conceito relativamente novo no Brasil. E eu vou contar a história desde o início, aliás, novo em todo o mundo, não só no Brasil. Eu vou contar a história como se fosse uma história factual, e vou contar então para vocês como é que a gente resolveu a ideia de implantar no Brasil um movimento de ciência para a educação, criando uma rede nacional. A história começou aí no ano de 2014, quando eu fui convidado por esse cidadão aqui, que todos vocês certamente conhecem, Jorge Guimarães, que era o presidente da CAPES na época, para representar a CAPES num simpósio em Xangai, sobre uma coisa chamada Science of Learning. E esse simpósio era constituído, era promovido por diversas instituições internacionais, nacionais, a maioria de países desenvolvidos. E naquele momento eu fiquei, assim, maravilhado por ser exposto a um horizonte de possibilidades que eu não tinha me dado conta ainda. Eu trabalhei a minha vida inteira com pesquisa, com o horizonte de fazer a translação para a saúde, isso há décadas a gente já tem como estabelecido no Brasil, mas nunca tinha me ocorrido que a gente poderia fazer pesquisa translacional para a educação. E eu descobri isso nesse simpósio. Bom, nesse simpósio, em Xangai também, eu conheci uma pessoa muito importante, que é a Suciane Lin, que é a diretora de um programa muito interessante da National... Como é que eu faço desaparecer esse negócio aí? Ai, obrigado. É um programa da National Science Foundation dos Estados Unidos, em que eles financiam, aliás, termina a primeira década de funcionamento no ano que vem, e uma série de centros de In Science of Learning, eles chamam assim nos Estados Unidos. Então, tem na Universidade de Boston, Washington, Carnegie Mellon e várias outras nos Estados Unidos, e eu pude conhecer o detalhe desse programa de centros, que eu vou mencionar depois várias vezes. Bom, voltando de Xangai, eu contei a minha impressão para o Jorge, e pedi a ele mais informações, ou que ele me abrisse mais possibilidades de ir à frente com isso, porque aqui se tratava não de divulgação científica, nem de ensino de ciências, que eram os conceitos com que eu estava habituado a lidar normalmente, em toda a minha vida eu fiz, trabalhei nesse tipo de atividade, mas atividades de pesquisa que pudessem ser impactar, que pudessem impactar ou ser traduzidas em benefícios da educação. Vou dar vários exemplos depois a seguir. Como é que eu continuaria isso? Como é que eu poderia desenvolver alguma coisa nessa linha? No Brasil, o Jorge, então, me pôs em contato com a Viviane Sena, do Instituto Ayrton Sena, que tinha um grande interesse em desenvolver algo semelhante, ela é um pouco mais voltada para a neurociência, especificamente, que era exatamente o meu caso, e nós estabelecemos, então, a ideia de criar uma rede, ou de tentar agregar grupos de pesquisa, e pesquisadores que pudessem trabalhar nessa área nova, ou nessa área recém-descoberta, pelo menos para mim. Então, o primeiro parceiro foi o meu instituto, depois o Instituto Ayrton Sena, depois o Instituto DOR, de ensino e pesquisa, e estabelecemos contato com a Unesco, o Escritório Internacional de Educação da Unesco, com, naturalmente, a National Science Foundation, e fundamos a rede. Então, fizemos uma reunião, que foi no Rio de Janeiro, lá na UFRJ, com, vejam, poucas pessoas, mas pessoas que tinham alguma coisa, a gente foi, assim, pelos conhecimentos de um, de outro, chamando pesquisadores de vários estados, e a rede foi fundada em 27 de novembro de 2014. Ela lançou uma carta de fundação, e a nossa ideia é difundir no país e chegar depois a consequências mais substantivas, mais materiais, esse conceito de ciência para a educação. O que é ciência para a educação, então? Não é ensino de ciências, como já falei, não é educação científica, não é divulgação científica para crianças, é um esforço, além disso, é aplicar na educação as novas descobertas da ciência, como a gente faz em saúde, já tradicionalmente. Pesquisa translacional para a educação. A gente, embora tenha essa compreensão para a saúde, não tem para a educação, porque na educação, o que a gente discute normalmente é a ponta do sistema. Isto é, que não é desimportante, por favor, não entendam que eu estou depreciando a ponta do sistema. Seria o mesmo que depreciar os hospitais, no caso da saúde, as ações de saúde que são feitas na ponta. Eu estou chamando a atenção apenas que essas atividades que se realizam na ponta, elas dependem de ações básicas, como essas aqui, mais escolas, turno integral, e todas elas confluem para dois fatores, vontade política e recursos financeiros. A gente melhora muito a saúde no Brasil tendo esses dois ingredientes e a gente melhora muito a educação também tendo esses dois ingredientes. Só que não basta. A gente precisa de ciência para alavancar a saúde, bem como a educação, de um modo que seja competitivo em nível internacional e que de fato acelere o crescimento do nosso país. Então, ciência para a educação significa associar tudo isso aqui, isso aqui são só exemplos de disciplinas, com objetivos aplicáveis às práticas educacionais. Quer dizer, trazer a novidade que a ciência cria a todo momento para a educação. Bom, eu posso dar alguns exemplos. A maioria deles é, assim, enviesada para a neociência, porque é a minha área, mas a ideia nossa é justamente chamar a ciência para a educação em vez de science of learning, era justamente a ideia de ser mais includente e mais abrangente do que simplesmente aprendizagem. Existe um ensino, existe um teaching, além de um learning, que demanda pesquisa também. Então, por exemplo, esse é um artigo de um grupo, de uma pesquisadora suíça, que esteve aqui no Brasil em julho, em que ela estuda videogames de ação e seu impacto em algumas propriedades ou capacidades perceptuais das crianças. Outro exemplo seria a utilização, a relação entre o sono, em algum dos aspectos do sono com a aprendizagem ou a memória ou a chamada também plasticidade em regiões cerebrais de crianças e de adultos. Aqui, outra, isso aqui, isso é um trabalho de um grupo brasileiro, vocês podem estar vendo aqui, liderado pelo Siddhartha, e isso leva à recomendação, uma recomendação de que soneca, depois do almoço, faz bem às crianças, então vamos pensar em como a gente poderia implementar uma soneca depois do almoço. Então, seria um exemplo típico de uma sugestão vinda da pesquisa e que poderia impactar positivamente na educação. Claro que, na hora de realizar, a coisa não é assim tão simples, e isso acontece da mesma maneira na saúde. Não basta você inventar um mecanismo novo ou descobrir um mecanismo novo de combate a um vírus, mas até isso se tornar, se materializar para uso na população vai um longo caminho. Então, tem vários outros exemplos, a importância da música ou da sincronia rítmica na atenção das crianças, aqui também a improvisação musical como um elemento de ativação cerebral com vistas a estimular a criatividade das crianças e assim vários outros aspectos ligados à matemática. Então, há trabalhos intensamente realizados em laboratórios do mundo inteiro, inclusive do Brasil, que podem impactar sobre a educação. Só que a gente não sabe como faz isso. E a gente não tem uma tradição de fazer isso confluir para um esforço multiplicador. Bom, e lá em Xangai eu me dei conta daquilo que todo mundo sabe, mas que me apareceu assim de maneira avassaladora, que é a nossa posição no ranking do PISA. Nós estamos aqui, eu tive que ampliar para dar para ver. E Xangai está aqui, eu estava lá. É claro que essa não é a posição da China, a China está mais embaixo. Aqui Macau, na China, por exemplo, está aqui, está vendo? A China como país. Mas Xangai tem um grau de desenvolvimento educacional, que é a liderança no mundo inteiro. E aí a gente começou a discutir uma hipótese de por que é importante ou por que é interessante investir em ciência para a educação. Então, essa chamada hipótese da inflexão da curva. Se a gente imaginar que os países centrais crescem, ou tem um crescimento dos seus indicadores educacionais ao longo do tempo, e que o Brasil também tem, a educação no Brasil tem melhorado, no entanto, se a gente olhar, a gente tem um lag aqui, uma distância, um gap, não sei como chamar, várias palavras, que nos separa da curva dos países centrais. Então, uma posição de indicadores educacionais do Brasil atualmente corresponde, muito grosseiramente falando, a indicadores do século XIX dos países centrais. Então, essa, por exemplo, é uma fotografia de uma sala de aula nos Estados Unidos no século XIX, e isso aqui é uma fotografia algo típica, não diria, de todas as escolas, mas das escolas de municípios menos favorecidos no Brasil. Então, essa estrutura aqui, carteirinhas, um quadro negro, um professor, eu diria até que essa escola aqui está melhor do que essa aqui. Não é? Bom, se a gente usa uma política educacional conservadora, como vem sendo as políticas educacionais que têm sido implementadas no Brasil, o Brasil tem experimentos espetaculares em política educacional, mas, assim, como o país, a política educacional do Brasil é extremamente conservadora. E isso significa que, ao longo das décadas, a distância vai aumentando. então a gente vai chegar no século XXI com um modelo de sala de aula que é um pouquinho melhor que aquele que eu apresentei antes, mas muito semelhante, com exceção das cores das carteiras e tal, roupa das crianças e tal, em relação àquele que eu apresentei no século XIX nos Estados Unidos. Enquanto que eles estão já com outro grau de tecnologia, de metodologias em que eles podem aplicar o que eles podem usar nas crianças. Isso aqui é mais ou menos a média, porque, obviamente, existem escolas desse tipo no Brasil que atendem, claro, a nossa elite econômica e as pessoas que têm maior poder aquisitivo. Muito bem, se a gente usar de vontade política e recursos e acrescentar isso ciência, a gente talvez consiga em um número menor de anos, talvez em poucas décadas, diminuir essa distância aqui. Essa é a hipótese que a gente tem. Se a gente usa uma política apenas acumuladora de dinheiro, recursos, etc., a gente só vai chegar aqui. Ops, estou indo no sentido errado. É isso aqui. A gente usa apenas vontade política e não muda o sistema, a gente acelera a nossa curva, mas a distância entre as duas curvas se mantém. Se a gente, por hipótese, puder incorporar inovações científicas e tecnológicas aos processos educacionais, talvez a gente consiga diminuir essa distância. Por favor, me avise quando tiver aí uns cinco, dez minutos, porque acabo falando demais. E essa talvez seja um exemplo de uma sala de aula do futuro em que a gente possa utilizar para as crianças tecnologias dos vários tipos, etc. Bom, então os objetivos da rede, o primeiro objetivo seria promover a aproximação entre pesquisadores e laboratórios, membros da rede, de forma a fomentar projetos comuns, de preferência interdisciplinares. Então, alguém trabalha com sono, uma outra pessoa trabalha com memória, então vamos juntar os dois laboratórios num projeto comum em que o sono pudesse contribuir para a aceleração da memória, a facilitação da memória. Um outro objetivo seria promover encontros periódicos, nacionais e internacionais, e isso a gente já tem aplicado, já tem feito, para poder botar na roda da discussão esse tema de ciência para a educação. A gente fez uma primeira reunião no início desse ano, foi uma reunião nacional, em que tiveram presentes várias pessoas, aqui já da Universidade Federal de São Carlos, a USP, Federal do Paraná, o Jorge, enfim, Viviane Sena falou, várias pessoas falaram. E a gente promoveu um simpósio internacional em julho, que foi bastante interessante, aí já com a colaboração da Unesco e da National Science Foundation, e também teve uma programação bastante importante, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a percepção de máquinas e robótica, e tecnologias de robótica aplicadas à sala de aula, videogames, novamente, a Daphne Bavillier, que é aquela pesquisadora que eu mencionei e estava presente, e assim, vários, várias pessoas, a Daphne está aqui, a Suciang, da National Science Foundation, enfim, vários pesquisadores de vários países. Tivemos um público bastante grande, cerca de 300 pessoas, talvez alguns de vocês tenham estado presentes. Um outro objetivo é, como essa ideia de ciência para educação é uma ideia ainda não explorada no Brasil, seria sensibilizar os ministérios e as agências para a importância de dirigirem esforços financeiros nesse sentido. Difícil falar de esforços financeiros na crise que a gente está imerso, mas imaginar é de grátis, não é? Então, a gente pode imaginar. E isso significa sensibilizar a FINEP, o BNDES, enfim, outras agências de financiamento, CNPq, CAPES. Eu tenho procurado fazer isso, essa semana tem uma reunião já na presidência da FINEP e a ideia é que precisa estímulo financeiro para andar com essa ideia. A outra coisa que a gente está fazendo, que é muito interessante, é um levantamento censitário, um censo, a gente não sabe quem trabalha em alguma coisa aplicável à educação. Então, isso está sendo feito por uma bolsista de pós-doc, que está presente aqui, aí na terceira fila, Dani e Danieli Botaro, em colaboração com um professor de ciência da computação, Jesus Menachalco, da Universidade Federal do ABC. O que eles estão fazendo é um levantamento dos grupos de pesquisa brasileiros, cujo tema tem potencialidade ou capacidade para ser aplicado em educação, pesquisa translacional à educação. Então, em primeiro lugar, eles fazem uma extração de dados da CAPES, usando o banco de teses e dissertações, para identificar pessoas, lideranças, desses possíveis grupos de pesquisa. Obtidas essas lideranças, é possível fazer uma extração de dados da plataforma Lattes e conhecer o que cada uma dessas pessoas está produzindo. E, finalmente, uma análise de redes, através de um programa elaborado pelo Jesus, da ABC, para saber como essas pessoas colaboram. Então, a Dani elaborou um certo número de descritores, que são como se fossem palavras-chave, que são colocados no sistema, alguns científicos, outros educacionais. Esses descritores são reunidos e levados ao banco de teses da CAPES, que compreende 600 mil teses e dissertações. E, dali, a gente filtra 117 mil teses e 40 mil orientadores cujos trabalhos incluem aqueles descritores que foram colocados no sistema. Depois disso, a gente faz um filtro adicional, um filtro adicional levando em conta apenas aqueles pesquisadores que têm mais de 10 alunos, já orientaram mais de 10 alunos. Por quê? Porque o objetivo é identificar os líderes de grupo, as pessoas que têm já uma senioridade para liderar pesquisas em áreas descritas por aquelas palavras-chave. E aí a gente ficou com 4.360 orientadores seniores até o momento, que isso vai ter que ser filtrado ainda mais. Ficamos com 4.360 orientadores seniores e podemos investigar o currículo látis dessas pessoas para saber com maiores detalhes em que eles trabalham. É claro que olhar o currículo látis de 4.000 pessoas linearmente não é funcional. Então, o que o trabalho, a ferramenta que o Jesus bolou e desenvolveu e que a Daniela está aplicando vai gerar grafos desse tipo, mais ou menos. São exemplos. São grafos extremamente dinâmicos que eu não tenho condições de apresentar aqui. Cada pontinho desse aqui representa um pesquisador e as cores representam grandes áreas, por exemplo, azul é área de educação, psicologia está aqui em cor violeta, linguística aqui mais em vermelho, medicina em verde e tal. E os demais estão em preto. E vocês não estão vendo, mas há conectores entre esses nodos. Então, isso significa que esse pontinho aqui está conversando com esse aqui, esse aqui está conversando com esse, há uma interação entre essas pessoas aqui. Outro tipo de grafo é este aqui, que é por descritor. Então, a gente pode identificar a palavra-chave principal, vamos dizer, deste grupo aqui, que está conversando com esse aqui, e a espessura da linha dá uma ideia de intensidade de colaboração. isso tudo está, chama a atenção de todos, ainda em construção. E, finalmente, a gente pode associar pessoas com descritores e... Cadê o laser? Acho que... Ah, está aqui. E relacionar, então, os diferentes descritores com cada uma das pessoas e as suas interações. Como esse sistema vai ser altamente dinâmico, a gente vai disponibilizar isso no nosso site. E aí, a ideia é que um pesquisador ou uma pessoa qualquer quer saber o que se faz no Brasil relacionado a exercício físico e aprendizagem. Então, ele entra com o descritor exercício físico, entra com o descritor aprendizagem, vai aparecer um grafo, naturalmente, mais simples do que esse aqui, e ele pode ir com um mouse em cada pontinho desse, saber o nome da pessoa que está naquele pontinho, com quem ele conversa, a pessoa colabora no outro pontinho ali na frente, e pode depois ter acesso a detalhes do currículo látis dessas duas pessoas, e com isso ele passa a ter uma ideia de quem desenvolve alguma coisa com o exercício físico ligado à aprendizagem, e assim por diante. Então, isso a gente vai disponibilizar a partir do final do ano. Então, o censo vai ser publicado, essa plataforma do censo vai ser também disponibilizada, e vai servir para que a gente estruture melhor a rede, porque agora a gente poderá convidar ativamente os membros, os pesquisadores sênioros que trabalham nessas áreas para fazer parte da rede. Então, a gente vai estruturar a rede mais organicamente, a gente vai estimular, acho que esse laser já está no final de vida, a gente vai poder estimular colaborações intergrupos, facilitar, realizar reuniões anuais, etc, etc, são as atividades da rede. A outra ideia que a gente tem, outro objetivo, é criar um centro nacional de ciência para a educação, que seria eventualmente instalado no Rio de Janeiro na UFRJ, e que teria três laboratórios inicialmente, um laboratório de neuroimagem por ressonância, que seria utilizado em pesquisas para a educação, em ciência para a educação, um laboratório de multiregistro fisiológico, em que você pode utilizar eletroencefalograma, eletrooculograma, e vários outros indicadores fisiológicos e cerebrais, e um terceiro laboratório de tecnologias digitais para a educação, em que a gente daria um passo em direção à inovação, procurando a criação de ferramentas que pudessem ser utilizadas no âmbito da sala de aula. Bom, isso funcionaria mais ou menos assim, em que vocês têm os laboratórios ali em volta, nas partes periféricas dessa figura, os quatro laboratórios de pesquisa já existentes, aqui, e os três que a gente pretende criar, e aqui no centro são as possibilidades de registro que a gente tem em ambientes realistas ou não realistas. Por exemplo, a gente está pensando em criar uma sala de aula para crianças, pequena, a sala de aula, nas crianças talvez nem tanto, digamos, com dez carteiras, quinze carteiras, e que a gente possa registrar o eletroencefalograma telemetricamente de todas essas crianças sucoando submetidas a uma situação realista ou semirealista de ensino-aprendizagem. Então, numa sala vizinha, a gente teria a sala de registro com um espelho one-way, em que os estudantes seriam observados e a sua atividade cerebral poderia ser registrada, etc. A gente pode fazer isso com atividade cerebral, com a condutância galvânica da pele, que é um indicador emocional, de sudorese, baseado na sudorese, enfim, tem vários indicadores que podem ser usados numa situação realística, em que as crianças estão numa atividade ensino-aprendizagem. Então, estou terminando já. Um outro aspecto que a rede tem que fazer, principalmente porque ciência para a educação é muito pouco conhecida, é comunicação. Então, a gente contratou uma jornalista, Sofia Moutinho, que era da Ciência Hoje, e a gente tem um site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a rede. E é isso, a equipe é extremamente enxuta, em todos os sentidos, devo dizer. E essa é a Marília, professora lá do Instituto, e a Dani Botaro, já mencionei. E muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado.